o salve salve galerinha saindo mais um vídeo para o canal aí já peço aí pra você que vai deixando o like vai se inscrever no canal se inscreve no canal ativo sininho pra você tá recebendo as notificações aí dos vídeos que a gente vem a postar aí hoje a gente vai fazer essa gameplay aqui testando ele aqui ó já de ontem a gente tirou ele em live aí estou usando ele aí no time joguei com ele lá em live alguns jogos lá gostei do estilo de jogo dele porque ele é um volante que marca no caso mlg que marca bem né marcou bem no time eu gostei ele fez gol também deu assistência pra gol gol que ele fez foi de pênalti mas tá valendo né cobrou escanteio lá na medida lá de assistência pra gol tem isso aí e eu acho que ele vai encaixar no time já peço aí pra você que não foi inscrito se inscreve no canal deixa o seu like maroto compartilha ea gente vai fazer essa game pra aí pra vocês aí bora lá salvar aqui as alterações que eu fiz ali bora buscar um adversário aqui bora buscar um adversário aqui pra gente tá fazendo aquela aquela game pensando aí pra vocês aí galerinha que não é inscrito no canal vai se inscrevendo vai deixando seu like também lá que vocês é muito importante então bora lá verificando aqui está tudo de conexão aqui bora verificando atualizar os dados aqui bora verificando para aguardar galerinha hoje à noite tem live aí pra vocês beleza partidas chove a parte das 18 horas 18 e meia mais ou menos beleza live insano aí pra vocês aí bora lá conecta aí e será que vai agora e não vai não fazer o seguinte galera por vídeo não fica muito longo eu vou apertar um pausa aqui da hora que ele voltar eu boto o vídeo para rodar e precisa de novo beleza atualizando dados aqui nosso adversário 1.197 ponto aí no online né time top pra jogo segundo tempo a gente entra com forlan cristiano ronaldo eu coloquei croif ou gulet um dos dois vai depender da situação do jogo colite é para mais para marcação e croce é para o ataque isso aí bora ver o time nosso adversário aqui excelente time dele bom time então bora lá para aquela game pensando aí pra vocês aí já de no time aí tentar fazer uma jogada aí aí com ele fazendo o review deles aí prova dele aí pra vocês né o jardim jardim um monstro tiramos ele antes em live e de o primeiro giro meu já veio a gente o pai que vem de check em balde no segundo giro não veio no terceiro giro vinho a box aí de lenda isso a foto é o chave para mim vamos lá vamos lá e assim a gente tem um cenário perfeito para o grande jogo eu espero que os times correspondam à atmosfera que me saiu ele saca o elite campeão vou tocar o jardim aqui o jogo o jogo tá agarrando e esse jogo assim é osso de jogar em hahaha o jogo que horas eu acho que hoje é granito oi 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 tentando passe na frente oi 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 cara O jogador não está conseguindo dominar a bola Vamos ver quem vai pegar aqui E recuperar essa bola aqui para a gente Tentar ligar o que a gente já está Hum, passou Eu vi que ele não conseguiu Enxergar bem Puxei o Gerard aqui, ele vai passar Caraca Tentar puxar ele ali para Tentar enfiada de bola ali Mas bateu na zaga Não Caraca Aí deu ruim Vou pegar uma bola dessa aí Recuperar a bola ali, cara Tô tardinho Olha lá Vou tentar recuperar essa bola aqui Tem tempo de jogo ainda Meteu a bola ali na ponta Meteu uma bomba na bola Ah, pô, os caras meus parecem que está demorando para tocar Doido Linda bola Linda bola Falei que foi linda a bola Esse não foi erradora não Robin Pinho Robin Pinho Bora lá Tentar Segundo gol aí Boa Tocar no Gerard Fim aí De primeiro tempo A gente deu um chute Porque o gol foi de gol A adversária Ficou mais no gol que a gente Bora tentar Aí no segundo tempo Fazer mais gol Viu Dar mais chute Para a gente fazer essa vitória Bora lá Passar no Gerard Começou a segunda etapa Passou Olha o Kaka Olha o Kaka Olha o Kaka que lindo o homem Eu não reparei Mas parece que ele fez substituição Ele colocou o Kaka agora No segundo tempo O Gerard já recebe o toque no meio Ali ó Aqui ó Vou buscar a tabela Lançamento por entra a defesa Boa Tá lá Pai Não basta Vão 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 Vira Vira 2x1 Boa Ramito É o Van Gogh Vou Chamar ele Acho que Van Gogh Bora lá Tentar recuperar Aqui Quem vem Recuperando O Gerard Abaço no meio Ele Médio Tem que ter Feado de bola Com o Robson Ali Boa Tanto Olha só Também que essa bola Não foi no gol Só um veneno Ali Saiu jogando Aqui O Gerard Também Tem que ter Para recuperar Boa Robson Alguerra Ela passa no pé Do jogador O jogador Não pega Vai começar Com essa Salvação Não Para prejudicar Caraca Escantei Escantei Linda bola Linda bola Em cima do goleiro O jogo Também que agarrando Galera Tá foda Ele Tomando Acaba Demorando Esse finalzinho De jogo Do jogador Do jogador E os outros Fica Meio Como a gente Tá ganhando Vamos colocar o bullet Na sua marcação Por lá Cristiano Ronaldo Bora lá Mas se a gente consegue Agora fazer mais um gol E com essa substituição Aí Ele tentou o lançamento Lançamento que o maior Seu fichinha Depois que você aprende A cortar lançamento Você não sofre mais não Olha o bullet Por isso que eu coloquei Você no time O bullet É para você ajudar A ir na marcação E atrás Bora Que o senhor Ronaldo Ainda mais Dos últimos momentos De uma partida E eu bora Tinha Bora Tinha Essa bola Um ataque Alguns Alguns Caraca Vai acabar O jogo É isso aí Galerinha 2 a 1 Aí Conseguimos a vitória De virada Menino joga até bem Pelo aquele Tinho dele Tem muitos jogadores É Ai Como é Você entendeu Joga bem Menino Joga bem mesmo Bora ver A pontuação Aqui Quem foi o homem Foi Robin Aqui O cara do jogo Naquele Fez um gol Deu chute Para gol Também fez um gol Deu um chute Só no gol Deu um chute Um gol O Robin Foi destaque Porque ele deu dois chutes Melhor em campo E o gol E o Jared Jared Ficou feio na fita E Jared Você fez nada Praticamente Mas tá bom Pra você ver A área dele Que ele Defendeu mais Mas é isso aí Isso aí Foi A nossa gameplay Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal E a gente vai ficando Por aqui E até a próxima Aí pra vocês E até a próxima Gímica aí Pra vocês Beleza Ficam todos Com Deus E eu vou ficando Por aqui Com mais um vídeo Insano aí Pra vocês Beleza Fui E aí Obrigado por assistir.